Tem um flagrante também que eu queria mostrar de um homem que anda aplicando golpes nas regiões da Zona Oeste de São Paulo e foi flagrado pelas câmeras de segurança. Ele descobre o nome dos moradores. O que ele faz? Ele mexe na caixa de correspondência. Pega teu nome. Depois, ele chega e fala assim, Dona Maria, eu vim entregar um negócio pra senhora. E aí ele tenta conseguir o dinheiro das vítimas. E ele faz isso principalmente com os idosos. O objetivo da divulgação da imagem é localizar ele e saber se tem mais gente atrás no grupo participando por isso. E é um alerta pra você também que está acompanhando agora o São Paulo no ar. Olha o cheque ali, roda a reportagem pra você entender. O homem que veste um terno vinho caminha e observa as casas em uma rua sem saída no bairro Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. Até que decide parar em frente a uma delas. Ele pega algumas correspondências que estão no portão e em seguida toca a campainha. Quem atende é a tia da dona da casa. Apertou a campainha? E perguntou, você é a... E falou o nome dela. E ela disse sim. Aí ele falou, olha, eu tenho uma encomenda que no caso seria pra mim. E falou o meu nome. Acostumada a receber as entregas em nome dos familiares, a senhora de 73 anos não desconfiou. O golpista então pediu dinheiro pelo pagamento da encomenda. Aí ele falou, a senhora tem 50 reais, mas se a senhora tiver 100 trocadinho é melhor. O criminoso rapidamente pega o dinheiro, entrega algo à idosa e desce a rua com pressa. A suposta encomenda era este cheque. Ou melhor, a fotocópia de um cheque em branco que depois foi preenchido no valor de 300 reais. A conta é de uma agência bancária em Santo André. O cheque seria de mais uma possível vítima. Um cliente chamado Eduardo. Ele foi muito rápido e ele estava assim muito apressado. Ele falou, olha, a senhora entrega essa encomenda pra... E fala que é o Eduardo e que depois eu volto pra tomar um café. A senhora vai atrás do homem, mas ele já havia sumido. Quando ela pegou o cheque na mão, ele já saiu correndo, ela não percebeu que ele desceu a nossa rua correndo, porque ela achou a cor do cheque estranha. A família só soube do que havia acontecido quando a filha voltou do trabalho. Olha, eu recebi essa encomenda e você me deve 100 reais. Aí ela, como assim, mãe? Você recebeu uma encomenda e pegou na hora, ela entregou o cheque nas mãos dela e na hora ela percebeu. Na hora, falou, mãe, você caiu num golpe. As imagens do criminoso e o relato do golpe foram postados em uma rede social. Pelo menos duas moradoras de Osasco, município vizinho ao bairro Jaguaré, revelaram que também foram vítimas. A família acredita que o golpista age sempre da mesma maneira. Escolhe ruas residenciais sem movimento. E durante o dia, quando a maior parte dos moradores está fora trabalhando. Quem costuma ficar sozinho em casa são os idosos, o principal alvo do golpe. A moradora vai registrar o crime na polícia e entrar em contato com o banco para relatar o caso. Tudo indica que o golpista já está enganando as vítimas há bastante tempo. E aí a gente viu os comentários de outras pessoas. Nossa, minha mãe passou por isso há sete meses. Aí teve outros vários de Osasco. Vila-Holanda, Pestana. E aí a gente infelizmente viu que nós não fomos os únicos a passar por isso. E é para isso que a gente vai propagando todas essas imagens, para que a gente tenha o respaldo da polícia, a fim de encontrar esse marginal, o quanto antes. aqui já. E aí